Neste vídeo, vou mostrar-vos que o limite quando x tende para zero de seno de x sobre x é igual a 1. Mas antes de fazermos isto, antes de entrarmos na trigonometria, vamos abordar outro aspecto dos limites, o teorema do encaixe. Assim que perceberem o que é o teorema do encaixe, podemos usá-lo para provar isto. Trata-se realmente de uma argumentação bastante sofisticada e no futuro vão acabar por achá-lo útil e satisfatória se a perceberem bem. Se a não perceberem, talvez então seja melhor memorizarem isto. É muito útil conhecer este limite, especialmente quando estiverem a aprender as derivadas das funções trigonométricas. Então, o que é o teorema do encaixe? O teorema do encaixe é o meu favorito em matemática, talvez porque tem a palavra encaixe. Teorema do encaixe. Quando o lemos num livro de matemática, parece tudo muito complicado. Não sei se encontram isto num livro de matemática do secundário. Mas, embora vos possa parecer complicado, este teorema é bastante óbvio e intuitivo. Vou dar-vos um exemplo. Se eu vos disser que... Eu como sempre mais do que a minha mulher. Se eu vos disser o que é verdade, que como mais do que a minha mulher. E vos disser ainda que... Eu como sempre menos do que... Sei lá, vou inventar aqui uma personagem. Do que o Bill. Agora, se vos disser que na terça-feira a minha mulher ingeriu 300 calorias. E nessa mesma terça-feira o Bill ingeriu 300 calorias. A minha pergunta para vocês é... Quantas calorias ingeri eu na terça-feira? Bem, eu como sempre mais do que a minha mulher. Mais do que ou igual à minha mulher. E como sempre menos ou igual ao Bill. Então, na terça-feira, devo ter ingerido também 300 calorias. Portanto, esta é a essência do teorema de encaixe. E vamos fazer isso de um modo um pouco mais formal. Ele diz, essencialmente, que... Se eu sou sempre maior ou igual do que uma coisa. E sempre menor ou igual do que outra coisa. E que num dado momento, estas duas coisas são iguais. Então, só posso ser igual ao que estas duas coisas são iguais. Tenho de estar sempre encaixado no meio delas. Encontro-me sempre entre a minha mulher e o Bill. Se eles se encontram no mesmo ponto na terça-feira, então é porque eu também devo estar nesse ponto. Ou, pelo menos, devo estar a aproximar-me dele. Vou escrever isto aqui em termos matemáticos. Tudo o que isto nos diz é que, num determinado domínio, digamos que g de x é menor ou igual a f de x. que é menor ou igual a h de x, definidas num dado domínio. E também temos que o limite de g de x, quando x tende para a, é igual a um determinado valor, L, maiúsculo. E sabemos ainda que o limite, quando x tende para a de h de x, também é igual a L. Então, o teorema do encaixe diz-nos que, não vamos provar isto aqui, mas é bom que entendamos o que o teorema do encaixe nos diz. O limite, quando x tende para a de f de x, também tem de ser igual a L. Isto, este é um exemplo em que f de x poderia ser a quantidade de comida que eu como por dia. Isto pode ser a quantidade que a minha mulher come por dia. E isto, a quantidade que o Bill come. Portanto, eu como sempre mais do que a minha mulher e menos do que o Bill. Depois, na terça-feira, vamos dizer que A se refere à terça-feira, se a minha mulher tiver ingerido 300 calorias e o Bill 300 calorias, então eu terei, obrigatoriamente, ingerido 300 calorias. Vamos fazer aqui o gráfico disto. Vamos fazer o gráfico e usar aqui uma cor diferente. O teorema do encaixe. O teorema do encaixe. Muito bem. Vamos, então, representar o ponto A vírgula L. Ponto A L. Digamos que isto é A. O ponto que nos interessa, este é o L. E sabemos ainda g de x, que é esta função que fica por baixo. Certo? Então, vamos dizer que esta coisa verde aqui é g de x. Esta é a minha função g de x. E sabemos que g de x tende para... Portanto, o g de x pode ser algo deste género, certo? Sabemos que o limite quando x tende para A de g de x é igual a L. Está aqui mesmo. Isto é g de x. É g de x. Vamos fazer h de x numa cor diferente. Então, h de x pode ser algo parecido com isto. Com isto aqui. Isto é h de x. Também sabemos que o limite quando x tende para A de h de x... Vejamos. Este é o eixo para os valores da função na variável x. Portanto, podemos escrever neste eixo h de x, g de x ou f de x. Este é apenas o eixo onde lemos os valores da função e este o eixo dos x. Mais uma vez, o limite quando x tende para A de h de x, este ponto aqui, h de A é igual a L. Ou, pelo menos, o limite é igual a isso. Na verdade, nenhuma destas funções tem sequer de estar definida em A para existirem estes limites. Desde que este limite exista e este limite exista, esta é também uma coisa importante e que se deve ter em mente. O que é que isto nos diz? f de x é sempre maior do que esta função a verde e sempre menor do que esta função a azul, certo? Deste modo, qualquer f de x que desenharmos terá de estar entre estes dois gráficos, certo? Não importa o que é exatamente a função f. Se formos desenhar uma função com esta propriedade, terá necessariamente de estar entre estes dois gráficos. Terá, sim, de passar por este ponto, ou, pelo menos, terá de se aproximar, assim, deste ponto. Talvez nem esteja definida neste ponto, mas o limite de f de x quando nos aproximamos de A também tem de ser L. É possível que f de x não esteja definida aqui, mas o limite quando nos aproximamos do ponto tem de ser L. Espero que isto vos faça sentido, assim como o meu exemplo das calorias tenha feito sentido para vocês. Vamos ter isto bem presente no nosso pensamento, o teorema do encaixe. Agora vamos usar isto para provar que o limite quando x tende para zero do seno de x sobre x é igual a 1. Quero fazer este exemplo porque é um limite bastante útil. Outra coisa muito comum quando aprendemos o teorema do encaixe é constatar que é óbvio, mas não sabemos porquê que é útil. Veremos isso. Na verdade, veremos isso no próximo vídeo, já que estamos com 8 minutos de vídeo. Veremos no próximo vídeo como o teorema do encaixe é tremendamente útil quando estamos a tentar provar isto. Até breve.